Fala aí galerinha da FF Brasil, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Danilo Gamer aqui E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar jogando com vocês aí o mais uma partidinha aí de futebol Pro Copa do Mundo, a gente vai estar jogando aí Brasil vs México E o convidado de hoje aí galera, vai ser o nosso amigo Cuca, dá uma aí pra galera véi E aí galera, beleza? Então é isso aí, hoje nós vamos tentar fuder com eles aí Pra comprar, tentar ajudar a galera da Copa aí com um pensamento positivo Tá aí, vou nem mexer em informação, informação nem nada, pá É, deixar tudo do jeito que tá e pá, e é nóis Beleza galera, vamos aí então, a partida rapaz Fala aí, quais as suas impressões aí pro jogo da Copa que vai rolar aí do Brasil vs México? Minha impressão é que o Brasil tá mais ou menos Bairro judeus Bairro judeus Vamos lá então, esse jogão aí Lembrando, eu tô com o Ponte Onso, viu? É isso aí, eu tô no vermelho Vai já, o cara tá querendo ruxar O cara tá querendo ruxar já Naquele cantinho lá, vai Vai, 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 vai Aff, mano, o cara cortou Vamos lá Vai Ah, rebote, rebote, rebote Rebote, mano O cara peitou a bola, filha da puta Vai, vai Rapaz Vamos lá Replay Toma Beleza, vamos lá então Não, 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 não Mano, ficou puto, mano Esse cara sempre dá rebote com a minha bola Tocou, tocou Tô livre Aff Nossa Vai, vai, vai Caralho, apertei mil vezes o botão Ai, foi impedido, foi impedido Não, não, mentira Você viu que o carinha nem passou, né, mano Olha isso Olha lá, mano O cara pegou a bola Tinha que ser aquele cabeludo Igual no jogo passado Não, não, não Vai, vai, vai pra bola, rapaz Sai, sai Vai, vai pegar a bola Não Consegui passar Nossa, mano Ainda foi quase Vamos lá Do cantinho lá E pá É, é quadrado Eu acho Vai Nossa, mano Cadê a bola, cadê? Tá de boa Um a um até agora Pá, suave Nossa, ainda assim foi gol Cagada, de longe O gol que Pelé não fez Deu uma carada lá Foi de cara No bagulho Apertou Start Partiu, partiu Vamos lá, vamos lá Tentar 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 Ah, mano Ele sempre rebate Os caras sempre rebate Minha bola É incrível Vamos lá Ah, o cara fechou Vamos lá Aqui Aqui mesmo Muito forte Caramba, mano Essa bola aí Ah, muito fraco De novo, cara Tá difícil Até agora Dois a zero Pá Somos nós Três a zero Três a dois Três a zero Eu nem olhei ali Calma aí Olhei Aí Nossa, mano Você viu, velho Mas foi quase Nossa O cara Deu um back Neymar Vai pra bola Pô Pegou Ah, ele tacou a bola longe Pensei que ele ia rolar a bola com a mão Porra Tá difícil aqui Beleza Ah, eu tô com o Hulk Não, não Perde a bola não, mano Sai de cima de mim Ah, mano Pô, vai tomar no cú, mano O cara agarra todas as minhas bolas, mano A tua Entra de boa Inacreditável Ele errou esse gol Tom lixo Acabou o primeiro tempo Não, impedido Vamos lá, rapaz Nossa Nossa Nossa, era pra tocar pra baixo Vai dar impedido Toca, toca Cara, vai dar impedido Acabou Agora acabou Vamos lá Segundo tempo Tá 3x0 no primeiro Vamos lá Nossa, não toma não, mano Os caras estão com uma raiva, rapaz Mas é agora, hein Ah, muito fraco Deu um toque muito rápido No bolinho Que bosta Falou dada Vai Cadê o carinha aqui Tá vendo pro lado errado Gol Fiz um, aleluia Com o Neymar ainda, hein Neymar A camiseta 10 Fiz o gol, mano Tava na hora Ó, ó A bola foi girando A bola foi girando A bola foi girando Vamos lá O cara é insistente Se é Agora vai mais um Mais um Para de segurar Minha bola, mano É só o Neymar Que consegue fazer gol ali Vai, então Olha o seu carinha Tá dando gol, cara Nossa, muito forte Vai lá pra trás É, eu achei que ele ia dar uma cabeçada Na bola, porra Vamos lá Não, não, não Batendo teu cocanhar Toca a bola aí Quase que eu perdi a bola ali pro cara Gol Você viu Ah, impedido, mano Puta que pariu Ouviu Olha, deu um gozinho de rebote Lindo ali Rapaz Bancada, velho Não, esse aí tem que ir, velho Hulk Hulk, eu só pego esse cara Nossa, segurei muito bolinha Boa Boa Estádio Boa Que basta Não, não, não Aí, boa Né Perdeu a bola Perdeu a bola Foi Caramba Caramba, muito colado Não, agora vai Nossa A bola foi lenta A bola foi lenta, mano O carinha foi junto A bola Rapaz Esse jogo aqui Será que sai mais um Será que não Como será que vai ser Então pega aí Vai, vai, vai Rebote Não deu Meu Deus Nossa, que olé O cara veio correndo na seca Não, não Faz isso não, rapaz Ah, mano Os dois Nossa, mano O cara não pegou a bola Que idiota Vou dar um carrinho nele Vou dar um carrinho nele É, imagina um gol Inacreditável Se eu fizesse um gol dali Ia ser épico Só segurei a bolinha no máximo Dá essa bola aqui, rapaz Vai, vai, vai Pega aí, goleiro E fica enrolando Acabou Acabou? Deixa eu ver Acabou Fim de jogo 5x0 pro Brasil Então é isso aí, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Se não são inscritos Só vale comentar E dar um like Se gostaram E também Adicione o vídeo Nos favoritos Bom, galera Espero que Essa sorte que a gente teve Com o Brasil contra o México Seja a mesma que o Brasil tenha Realmente No jogo Que vai estar sendo Nessa terça Eu vou tentar estar postando Esse vídeo Antes de rolar o jogo Vai ser no mesmo dia Que eu vou postar Beleza? Então é isso aí, galera Não deixem de curtir E dar uma olhada Em todos os vídeos Do canal E acompanhar Essa série Dos futeboys Beleza? Então é isso aí Cuca tem uma coisa Para dizer para a galera? Falou, galera É isso aí Então, galera Vamos lá Falou e fui Cuca tem uma coisa Cuca tem uma coisa